Oi, eu sou a Mariana do The Vegas e dando continuidade ao nosso projeto Quarentena 2020 hoje eu vou falar de um queijo que eu acho que é o queijo mais fácil de se fazer e é um dos meus favoritos e ele é um dos mais fáceis porque ele vai pouquíssimos ingredientes, é só leite, coalho e sal e ele fica pronto no dia, então em umas 6 horas ele já dá pra comer e é um queijo que se deixar come ele inteiro numa tacada só eu tô falando do nosso querido e brasileiríssimo queijo Minas Frescal eu vou mostrar como que faz, eu vou colocar a receita aqui embaixo também mas ele é super simples e super rápido e você devia tentar fazer em casa o coalho, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, ele é muito fácil de se encontrar em mercados eu vou colocar uma imagem aqui, acho que da marca mais famosa no Brasil que é o coalho estrela eu tô usando um coalho em pó que eu uso pra todos os meus outros queijos então a quantidade vai ser um pouco diferente, mas aí é só ler o rótulo do coalho que você comprar no mercado eu acho que é uma colher pra essa quantidade de leite que eu vou usar aqui, 5 litros mas como é um queijo muito tranquilo que fica pronto na hora, não precisa de tanto cuidado pra maturar nem nada você até tem essa flexibilidade de errar um pouquinho nas quantidades que nesse caso não vai dar tanto problema e eu tava vendo que vende fácil na internet também esses coalhos líquidos no Brasil custa uma garrafinha, custa 10, 12 reais então tá tranquilo, não é desculpa pra não fazer esse queijo então vamos lá o primeiro passo é ferver tudo, como sempre e eu tô usando hoje pra 5 litros de queijo, 3 formas dessas eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre utensílios e eu explico um pouco mais sobre a escolha e a compra das formas que a gente vai usar pro queijo o queijo frescal, uma gambiarra boa de se fazer é pegar um cano de PVC e furar buracos neles não precisa ser tanto buraco e com a furadeira provavelmente você vai fazer uns buracos maiores mas se você pegar um cano de PVC e furar, você consegue fazer o queijo também mas você vai se empolgar, você vai gostar de fazer o seu próprio queijo minoso frescal então eu recomendo que você compre a forma porque ela é mais fácil de ferver, de esterilizar e muito mais prática eu vou deixar o link também da loja que eu encomendo que é uma loja americana, que eu encomendo praticamente todos os meus insumos e utensílios pra queijo mas também eu vou deixar um link de loja brasileira aqui também que eu sei que pra essas coisas básicas tem também vamos lá o primeiro passo é esquentar o leite até 40 graus o leite que eu tô usando é leite cru mas você pode usar também o leite de saquinho ou de garrafinha mas é o leite pasteurizado que você encontra na geladeira do mercado não pode usar leite de caixinha eu fiz um vídeo especial sobre isso que eu explico um pouco melhor eu vou deixar o link também eu vou aquecer ele a 40 graus que é a temperatura ótima pro trabalho do coalho que eu vou usar o coalho que eu uso é um coalho em pó então eu uso assim a pontinha dessa colher, é um nada de coalho mas antes eu diluo ele em água se você usar o coalho líquido, evidentemente você não precisa diluir enquanto você esquenta o leite, é importante ficar mexendo o tempo inteiro pro leite esquentado já circular e você ficar com uma temperatura uniforme se não mexer, muda muito a temperatura de onde você coloca o termômetro se você não tem termômetro tem um truque, né Rose? de você saber qual que é a temperatura boa coloca o dedo e se tiver um quente morno quase a ponto de você não aguentar o quente quer dizer que a temperatura tá boa não é pelando, tá? eu que gosto do banho muito quente eu acho que pra mim até é meio morno isso mas é 40 graus é a temperatura que você coloca o dedo e você sente que tá quentinho gostoso o meu chegou a 40 graus e eu vou colocar agora o coalho e agora jogo rápido eu vou colocar o coalho e vou misturar por 30 segundos e não mais do que isso esse coalho que eu coloco o objetivo dele é coalhar o leite e o leite ele vai ficar com aquela textura de pudim que eu chamo então se eu mexer o leite por mais de 30 segundos eu vou começar a destruir o trabalho que o meu coalho tá fazendo então é super rapidinho é isso agora eu vou cobrir a minha panela e eu vou esperar 40 minutos pra ver se o coalho forma com essa textura do pudim se ainda não formar dá pra esperar mais uma meia hora 40 minutos que ele vai formar sim o coalho só não forma se o coalho que você usar tiver vencido ou tiver na quantidade errada ou se você não acertou a temperatura do leite a partir de uns 30 e poucos graus o coalho ele já vai formar só que ele vai demorar um pouco mais então se você não tem termômetro e não vai comprar o termômetro por causa disso não se intimide vai dar certo é só ter um pouco de paciência 40 minutos depois eu vim dar uma olhada ainda não tava completamente firme eu deixei mais uns 20 minutos então agora uma hora depois de eu ter colocado o coalho olha só como ficou bem aquela consistência de pudim que eu falo agora a gente precisa cortar essa massa em quadradinhos eu uso essa espátula de decorar bolo mas dá pra usar uma faca também é que a faca tem um pouco de dó de usar o fio da faca de estragar um pouco então quando eu lembro eu uso essa minha espátula aí é só cortar em quadradinhos aí você faz assim não serve pra absolutamente nada mas é tão legal agora que eu cortei em quadradinhos assim eu vou deixar a massa do queijo descansando por uns 5 minutos e esse momento é importante porque agora que eu cortei a massa ele vai começar a liberar o soro o queijo nada mais é que a separação dessa massa do soro do leite então assim ele já começa a soltar um pouquinho e fica um queijo depois melhor na hora de eu passar ele pra forma ele fica mais firme agora olha só como o soro já começou a levantar eu vou mexer por 5 minutos pra sair mais soro ainda eu misturo devagarzinho pra ficar batendo mas a ideia é justamente quebrar essa massa toda pra que ela solte o soro então agora é a hora de salgar o nosso queijo pra 5 litros de queijo eu gosto de colocar 75 gramas que dá mais ou menos 4 colheres de sopa de sal isso não vai tudo pro leite pro queijo não se assuste com essa quantidade eu vou colocar aqui nessa massa que um bom pedaço vai drenar então não é muito mas você pode ajustar de acordo com o seu gosto tem gente que gosta do queijo super sem gosto sem sabor quase nada de sal e tem gente que gosta dele mais temperado então eu sugiro começar com essa quantidade 4 colheres de sopa e aí nas próximas receitas você vai vendo o que você gosta mais olha só como ele já tá ficando aqui tá o soro bem separado e no fundo da panela eu tenho essa massa aqui que vai ser o nosso queijo então agora em tudo isso eu tirei então mais ou menos 1 meio litro do soro dava até pra tirar mais na real pra não diluir tanto sal aqui na massa mas por enquanto a gente tem isso aqui então eu vou colocar 4 colheres e vou mexer por mais 5 minutos a quantidade de tempo na hora de mexer também varia de acordo com o gosto do freguês quem gosta do queijo mais molinho mexe menos então deixar descansar por 5 minutos mexer por 5 e mexer mais 5 da salga já tá bom mas se você gosta de um queijo mais firme às vezes dando até pra ver assim os pedacinhos de queijo um grudadinho no outro você mexe mais agora dá pra mexer em vez de 5 minutos mexer por 10 pode até testar e mexer por 15 ver como que fica como você prefere mas eu vou deixar assim porque eu gosto dele mais pro molinho então 5 minutos mexendo no sal ele já tá assim tá vendo dá pra ver que ele tá mais seco bem mais picadinho e eu vou colocar nas formas é super simples eu montei isso aqui pra fazer menos sujeira você pode fazer igual que é pegar uma assadeira alguma coisa e uma alguma coisa que funciona meio como uma grelha pro pro soro sair daqui e cair sem fazer muita sujeira mas mesmo se você não tiver faz sem mesmo apoia num prato e aí já vai descartando o soro com mais frequência pra 5 litros de leite eu sei que eu consigo fazer 3 queijos pequenininhos nessa forma então o melhor dos mundos é colocar uma colherada de massa por vez pra gente ter um tamanho uniforme de queijo só que em um deles eu quero colocar orégano só que só um então eu vou fazer esse esquema de revezamento em dois quando encher tudo aí sim eu vou colocar o orégano e uma pimentinha aqui em pó que eu tenho pra fazer o último queijo você pode fazer com o que você quiser eu gosto sem nada mas quem gosta fica muito bem também com orégano ervas secas pimenta do reino moída trufas em lascas quem quiser quem tiver se sentido chique no dia dá pra inventar dá pra você turbinar o queijo como todo mundo conhece o queijo frescal ele é um queijo bem suave muita gente acha ele até um queijo meio sem graça então você pode acrescentar graça nesse queijo turbinando com tudo isso então agora é super simples vai fazer um pouco de sujeira o soro que sobra na panela ele não é lixo depois pode jogar fora não tem problema até os grandes laticínios tem um cuidado maior ambiental com o soro mas a gente faz uma quantidade pequena dá pra jogar o soro no ralo mas não jogue dá pra congelar inclusive e vira dá pra fazer sopas então qualquer receita que você colocaria água coloca o soro ele fica muito mais nutritivo e muito mais saboroso acho que acho que agora tá bom deixa eu tirar um pouquinho tô com medo de não dar pro outro queijo agora pra fazer o meu queijo final eu vou colocar então o orégano e a pimenta de novo não tem muito uma quantidade certa porque vai do gosto eu vou colocar mais ou menos uma colher de orégano e a pimenta vai ser meio no chute porque é uma pimenta bem forte eu não quero pôr muito então eu prefiro pôr menos do que mais é pro pederneiras então tá bom de pimenta sim pederneiras tá ótimo então tá bom misturo como eu disse o fato de misturar o queijo ele vai interferir no jeito que ele vai ficar mais seco então como eu gosto dele mais molhadinho eu não misturo muito mais misturo o suficiente pra pegar em tudo mas vai do gosto do freguês e passo pra forma o pederneira se deu bem o queijo dele ficou maior que de todo mundo agora não precisa fazer mais nada a gravidade se encarrega de todo o resto tem gente que gosta de dar uma apertada pra ajudar a acelerar a saída do soro eu gosto só de nivelar pra garantir que vai ficar tudo do mesmo tamanho só as vezes eu tenho a impressão de que isso pode ajudar a forçar e tirar o queijo pelos furinhos e até entupir o molde mas enfim tem gente que aperta tem gente também que prensa o queijo coloca um peso nele a prensa de queijo é muito comum em vários outros queijos mas não vejo a menor necessidade de fazer isso no queijo frescal então eu deixo a santa gravidade agindo o queijo vai ficar aqui drenando por agora são duas e meia por pelo menos mais umas quatro horas e aí depois eu vou virar eu depois mostro quatro horas depois eu vou virar e ele tá aqui eu vou deixar mais um pouquinho na forma porque agora ele vai virando do outro lado ele vai deixar a parte de baixo um pouquinho mais lisa e se eu tirar da forma ele meio que dá uma esparramada pro lado ele já tá firme mas assim garante que ele fica mais bonitinho já dá pra comer mas eu vou esperar drenar um pouquinho mais daqui umas duas horas eu vou comer vai formar uma pocinha de soro aqui é super normal mas aí é só virar e drenar é isso e mais uma horinha virada do outro lado o nosso queijo tá pronto então em seis horas você fez o seu próprio queijo minas frescal esse aqui é o queijo temperado e eu acho que a a quantidade de sal aqui ficou perfeita ficou muito gostoso e dura alguns dias na geladeira mas você precisa tampar senão ele começa a secar mas eu duvido que você não coma tudo em menos de um dia então é isso esse é o nosso queijo minas frescal aproveita que tá uma delícia e se você fizer comenta aqui que eu gosto de saber as receitas de vocês que deram certo um beijo e boas viagens quando der